O empresário de futebol perguntando se eu não tenho interesse de voltar para a Rússia Ele acabou de me enviar a mensagem aqui Ele me enviou aqui, do you Tu quer a Rússia? Eu vou mostrar teu Instagram para o treinador Ok? Eu vou falar ok Vamos ver né Rússia é um bom país Não é má, mais ou menos né Tem seus prós e contras né Faz parte, todo lugar é assim Bora Caralho Não, tranquilo Estou controlando aqui Grita para garar ele Eu vou falar Mہ, dez, quarenta, cinh, cês, 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 quatro, e began 16, 17, 18, 19, 19, 20. Vai fazer? Não. Igual? Vem cá, vem, vem fazendo. Tá. Boa. Boa. Oito, nove, dez. Boa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, boa, sete, oito, nove, boa, garoto. Bye. Contando? 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 4 Eu vou mandar o seu link Para uns caras que eu conheço de Portugal Os caras que é de fora Você viu? Você assistiu o link? Assisti, tá bom, tá bom Dá pra fazer, mano Dá pra empregar Meia, assim, dez Os caras pedem muito pra fora E outra, é tudo esse Se você tá jogando lá, acabou, mano Olha de novo Mas a GoPro tá arredondinha Aqui, ó Ó É assim, não é verdade 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 5 Olha filhota, aqui ó, larga o mamô, larga. O pai vai dar aqui para você, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, da noni, da noni. Nossa, que delícia pai, que delícia, tá gostosa a bananinha? Tá gostoso? Hã? Tá? Oi? Aqui ó, ó a bananinha, ó o aviãozinho, ó o aviãozinho. Vai passando, vai passando pela casinha. E para na boca da noni, que gostoso esse aviãozinho. Ó, aviãozinho vai passando, vai passando, vai passando. Ele precisa pousar esse aviãozinho. Esse aviãozinho está passando, ele precisa pousar. Ele precisa urgente pousar, ele precisa pousar. E pousou. De novo, mais um, vamos comer tudinho a bananinha, vai. O aviãozinho precisa pousar porque ele está lá em cima, ele precisa de aterrissagem. Aonde será que esse avião vai aterrissar? Então ele vai e segue para pousar, mas não acha nenhuma pista. E de repente ele vê uma pista. Achou a pista. Saúde. Vai lá, vai lá andar, vai. Vem. Vem. Ih, ah, uuuh. Ih. Que isso, né? Hum? O empresário de futebol perguntando se eu não tenho interesse de voltar para a Rússia. Ela acabou de me enviar mensagem aqui. Ele me enviou aqui, ó. Do you. Tu quer a Rússia? Eu vou mostrar teu Instagram para o treinador. Ok? Vou falar ok. Vamos ver, né? Rússia é um bom país. Não é má. Mais ou menos, né? Tem seus prós e contras, né? Faz parte. Todo lugar é assim. Ó, a mamãe está perguntando de você, filha. Vamos mandar um vídeo para a mamãe. Fala para a mamãe. Mamãe, estou brincando aqui no parquinho. Fala para a mamãe que está brincando. Deixa para a mamãe ver você. Fala, mamãe, estou brincando. Acabei de bater uma talengada. Né, filha? Né, filha? Tem tatuzinho. Ai, ai. Isso aí. Vou ter que cortar esse cabelo meu. Está louco. Cabelo meu está osso, velho. Cortar urgente esse cabelo. Falando com o parceiro aqui. Ele perguntou se o time já está começando as contratações. Contratações para fora do Brasil. Começa agora, por volta desse período. Já estou mexendo o doce aí com alguns garotos, já que eu conheço, para ajudar. O Vini é um deles, esses que vocês viram no treinamento de hoje. Estou tentando arrumar alguma coisa para ele também. O Vini joga muito, jogou comigo no Santos. Crack de bola, sabe tudo, meia.